Música Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai ver esse vídeo, então O que eu posso dizer é que Deus abençoe a sua vida assim como a minha vida e de todos os nossos Olha o sol O sol tá rachando hoje, moçada, e nós estamos aqui descarregando, e a piazada tá ali, eu vou mostrar pra vocês Olha aí, ó E é um tal de abre tampa, fecha tampa, baixa tampa, ó Hoje É um tal de baixa tampa, abre tampa, coloca tampa Chega, chega Viu, Márcia, você saiu do caminhão, achou que você nunca mais ia mexer com tampa? Viu, o Márcia era caminhoneiro antes Bom dia Quebrou? Quebrou? Essa tampa traseira, e eu não vi, porque lá você vai carregar e você não fica junto Senão fica lá fora, né? Olha aqui, ó, da ordem ali e a tampa, porque essa tampa ela é linta e lissa Ó, tá vendo isso aqui? Ó, lá vou eu pra carroceria arrumar Vou falar pra vocês Esse tal de carrega, descarrega, que a gente não tá junto, tem que ficar dentro da cabine Sempre dá um brosinho Ó, o menino vai pôr É farinha, moçada E dá-lhe pão Né? Descarga finalizada, moçada, hein? Vamos embora pra casa, né? Bora ali pro... Ponta Grossa? Vamo? Vou chegar lá em Ponta Grossa e deixa eu contar pra vocês o que que eu vou fazer Vou arrumar aquela parte ali da carroceria Que tem pra arrumar, né? E vou arrancar as correntes aqui dentro da... 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 Vou deixar sem corrente Vou comprar dois jogos de cinta, né? No caso são quatro cintas Dois jogos de cinta Mas daqui ainda tipo pra puxar uma... Uma tampa na outra Vou pôr só os dois jogos de cinta Só pra não ficar froncho ali quando descarregar, né? E... Vou tirar as correntes Porque eu tô puxando a farinha no beck vazio E as correntes só tá atrapalhando Cada vez que vai carregar tem que ficar pendurando as correntes E mesmo assim, às vezes, na hora de carregar, os meninos... É... Deixa eu cair elas Elas acabam caindo e os meninos jogam o... Elas ficam embaixo do beck E aí o pessoal lá pra descarregar sofre na hora de abrir a tampa E como eu tô puxando vazio só, não tô puxando grão Eu vou tirar fora de corrente Nesse ano eu não vou fazer safra Até por sinal, hoje eu recebi mensagem Me chamando pra ir fazer lá o... O transbordo ali do Caetano Mendes com a ponta grossa Que abriu, que eu fiz o ano regrasado E fiz o ano passado, né? Durante o final da safra, depois que eu... Eu voltei lá de Minas Porém, esse ano eu não vou fazer Não vou puxar porque é o seguinte Talvez você vai concordar comigo Eu tô nesse puxo da farinha aí da Bung E esse puxo da farinha da Bung é o ano todo Né? Então o ano todo eu tenho frete Eu tenho a carga E aí a safra Eu saio daqui, eu vou lá Eu vou puxar lá o quê? Um mês? Um mês e meio Porque tá cada ano ficando menos Entendeu? Cada ano eu tô ficando menos tempo Deixa eu aguentar vocês aqui Tá caindo, né? Ô menina, tá caindo Sei que Tá caindo Então, cada ano a safra tá durando menos E aí o que acontece? Aí eu saio daqui Vou lá puxar Quando eu volto Tem que conversar gatinho Eu tô com o dobro E aí tem outra pessoa do meu lugar Tem outro caminhão do meu puxo Eu perco meu lugar Eu perco minha vez E aí você tem que começar tudo de volta E aí você tem que começar tudo de volta Tipo, ir pra onde eles querem Tipo assim Aceitar o que tem O que vier a luta Até que você consiga se estabelecer E bom Então eu não vou sair Vou ficar quieta aqui É o mais chato do tempo pra fazer Né? Tô pensando como um todo aí Do ano todo Eu sei que na safra é época que a gente consegue faturar o dinheiro a mais Porém Eu preciso pensar que o ano são doze meses e não só dois Né? Então Vamos ficar quieta E aí eu vou tirar as correntes Que azar nem Não gosto de puxar o meu corpo Aí eu vou tirar as correntes Vou contar pra vocês Eu tô assim, ó Eu pego um leque pra montar Assim, ó A gente gosta de sofrer, né? Falaram isso aí A gente gosta mesmo de sofrer E aí eu tô passando Vendo a safra aqui do Paraná Agora que estourou Tipo assim Que deu a camiseta toda da safra mesmo Você tá vendo o pessoal Indo e vindo Puxando vazio Tá dando muita fila Ali na bunda Na caju Ali em Ponta Graça Nas descarna Ali em Ponta Graça Tá dando muita fila Fila de dois, três filas Assim É Mas Eu vou ficar quieta Porque que nem diz É melhor um passarinho na mão Do que dois bancos, né? E Diz que a gente não mexe muito Tá dando certo, né? Então é É por aí o negócio Tá bom, moçada? Olha o que é azar ali Olha o que é azar ali, ó Na Brandapis carregando Lá, ó Tá vendo? Lá atrás, ó Dá pra ver pelo canto aqui É É isso aí Vou arrumar Chegar lá agora São duas e pouco da tarde Vou aproveitar pra arrumar A área ali que quebrou A gente tá isso E daí Pra aproveitar Pra tirar as correntes E deixar pronto o caminhão Eu acredito aí que amanhã Cadê? Vou carregar amanhã à noite Tomara que carregue amanhã à noite Porque tem sábado Eu tô limpo Né? E vou carregar alguma coisa Pra descarregar na segunda-feira E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo E uma sorte Pra todos nós Deus abençoe Né? E Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Não esquece de comentar aí Diz o que que você quer ver aqui no canal Ajuda eu, menino A ter ideia Né? E eu sei que vocês querem ver também Eu tirando as correntes Me lascando literalmente Que vai dar um trabalhão E eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Vem? Ah! Pessoal Eu tô com a rede Vocês tão vendo todo o vídeo Aqui no cantinho Tem um negócio aqui, ó Eu tô lá na rede vizinha Lá no Pico Teco Então Cê me segue lá Lá eu tenho soltado uns vídeos aí Pequenininha Do meu dia guia Como tá Lá no Instagram também, né? Lá tem no No Stories Enfim Mas tô lá no Pico Teco também É Outra coisa que eu ia falar Que eu já ia me esquecendo Eu vou mostrar pra vocês No vídeo No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês O Uma nova forma de abastecimento Que eu tô tendo É Eu uso A conta Da Fretigás Que é uma conta digital Que eu já falei aqui pra vocês E agora É A Fretigás Ela tem parceria Com alguns postos De combustíveis E Você abastecendo Pela conta Pagando, né? Pela conta digital Delas Você tem um desconto E esse desconto Tem sido bem significativo Eu vou fazer um abastecimento E vou filmar E vou mostrar pra vocês E vou mostrar Algum parativo aí De desconto Do valor Pra vocês verem Porque assim Se você olhar Numa abastecimento Você vai falar Ah, mas não é tanto Assim Mas só que você tem que entender Que o caminhão Meu filho O caminhão Ó, só pra você ter uma ideia Pra eu ir ali no chupinzinho E voltar Que dá 300km de ida Mais 300km de volta Né? Eu Eu gasto 200 e Quantas? Faz a conta aí 2,5 por um Vamos fazer a conta 208 Mais 41 São 248 Mais ou menos Entendeu? É... Mas vai dar aí uns Uns Minim 300 reais Mais ou menos É que ela tava pensando Que era 300 Não cheguei lá Chegarei Entendeu? Só que você sobra isso Toda viagem Do que eu vi Duas, três Na semana Entendeu? Vai dar uma diferença aí Bem boa No final do mês E é isso que eu vou mostrar pra vocês Tá bom, pessoal? Um beijo no coração Fico com Deus E tudo de bom